Olá, muito boa tarde, meio de 32, hoje é quarta-feira, dia 10 de março de 2021, o Jornal da Lese, segunda edição, está no ar. Confira os destaques, toda a movimentação na Assembleia Legislativa de Sergipe, dados atualizados da pandemia no Estado, intensificada a fiscalização nos estabelecimentos comerciais para o controle da Covid-19, e veja a reação nas ruas da capital após sexto reajuste da gasolina no ano. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora. E já começamos com notícias da Assembleia Legislativa de Sergipe. Vamos acompanhar agora seis indicações votadas e aprovadas na primeira sessão mista da Casa. Acompanhe. De autoria do deputado Irã Barbosa, três foram solicitando ao governo do Estado de Sergipe a manutenção na iluminação da ponte Gilberto Amado, que liga os municípios de Estância e Indiaroba. A criação também do programa Renda Básica de forma permanente no Estado, a fim de atender a sugestão da Coalizão Negra por Direitos. E, por fim, a melhoria na sinalização horizontal e vertical da rodovia Inácio Barbosa, em Aracaju. Nessa primeira sessão mista da semana, uma indicação da deputada Dina Almeida foi aprovada. O documento solicita a realização de obras de pavimentação asfáltica e infraestrutura completa da rodovia SE 200, no trecho que liga os municípios de Porto da Folha, Gararu, e deste município até o trevo que dá acesso à Nossa Senhora de Lourdes. Agora, o pedido da parlamentar será encaminhado ao governador Belivaldo Chagas e ao diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodagem, UDR. O envio de carros fumacê para o enfrentamento ao Aedes aegypti e às muriçocas, no município de Nossa Senhora do Socorro, também foi solicitado na indicação de autoria do deputado Dr. Samuel, aprovada nesta manhã de terça-feira. Já o deputado Rodrigo Valadares, em sua indicação, pede ao governo do Estado a manutenção nas sinalizações verticais e horizontais e a revitalização do sistema de iluminação temática da ponte construtor João Alves, mais conhecida como a ponte Aracaju-Barra, que interliga a capital Aracaju ao município da Barra dos Coqueiros. E ainda na primeira sessão mista da semana, a vacinação dos profissionais da educação contra a Covid-19 foi destaque. Acompanha. O tema da vacinação dos professores da rede pública foi um dos principais na sessão da Assembleia Legislativa da última terça-feira. O Sintese protocolou no dia 8 de março uma proposta de lei para que a categoria entre no grupo prioritário de vacinação. O professor e deputado pelo PT Irã Barbosa comentou sobre o pedido e defendeu mais uma vez a necessidade de visita do secretário de educação na Alese para falar sobre o retorno das aulas. Durante a sessão, o presidente da Alese, o deputado Luciano Bispo, informou que o secretário de educação confirmou sua ida para quinta-feira. Na sequência de seu pronunciamento, Irã Barbosa registrou a decisão anunciada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, no último dia 8, que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nos casos do Triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. O ministro alegou que a 13ª vara federal de Curitiba não tinha competência para julgar os casos. De acordo com Irã Barbosa, a decisão fortalece o Estado Democrático de Direito e reforçou que o direito deve preservar a cidadania contra qualquer tipo de arbitrariedade. Em seguida, a deputada Maria Mendonça, do PSDB, também comentou o ofício do Sintese. Ela afirmou que apoia o pleito dos professores e que buscou dialogar com o governador do Estado e com as secretarias da Saúde e da Educação. De acordo com Maria Mendonça, o governo estadual informou que depende do governo federal, ou seja, da inserção dessa prioridade no Plano Nacional de Imunização e que há essa possibilidade de que os professores entrem no grupo prioritário. Maria Mendonça disse também que há uma sinalização para que as aulas presenciais na rede pública comecem no dia 5 de abril e não no dia 22 de março. A deputada fez uma fala também sobre o Dia Internacional da Mulher, afirmou que vê a data apenas como simbólica e apontou que muito ainda precisa ser feito para a igualdade. Maria Mendonça fez um chamado para que as mulheres participem da vida política, se filiem a partidos e concorram para ampliar esse espaço nas casas legislativas. O deputado João Marcelo, do PTC, relatou que também recebeu a proposta do Sintese e que essa não é uma discussão apenas do Estado com o sindicato. Ele disse que apoia o pedido e pediu também apoio dos outros deputados para o requerimento. Para João Marcelo, os policiais que atuam na fiscalização para a Covid também deveriam entrar no grupo. Por fim, o deputado defendeu as medidas de redução de circulação na Casa Legislativa. João Marcelo também deixou registrada uma mensagem em homenagem às mulheres. O deputado Ibrahim Monteiro, do PSC, comentou sobre o pedido do Sintese e relembrou que a Casa aprovou uma indicação de sua autoria que continha a mesma proposta da circular enviada pelos professores, que é a vacinação para os profissionais da educação. O deputado também comentou sobre os profissionais da música, que estão prejudicados e serão os últimos a voltar ao trabalho. Ele defendeu o debate desse problema na Casa para encontrar uma solução para essas famílias. A deputada Gorete Reis, que compareceu pessoalmente à sessão, recebeu uma homenagem do presidente Luciano Bispo e se pronunciou sobre o Dia Internacional da Mulher. Assim como a deputada Maria Mendonça, Gorete Reis fez um chamado para que as mulheres entrem na política. Desde o período de Quintina, Diniz, foi a nossa primeira mulher a assumir o cargo político, nós só passamos aqui nessa casa 18 mulheres. Então ainda é muito pouco. A gente precisa realmente, e um incremento muito maior a partir da década de 90, então a gente precisa realmente aumentar essa participação, convidá-las a realmente encorajar. A gente sabe das dificuldades que é para a mulher, galgar um espaço desse, todo o transtorno que ela passa, mas a gente não pode perder essa oportunidade também de buscar. Então fica o convite. Em sua fala, a deputada Kitty Lima, do Cidadania, comentou sobre as sugestões protocoladas em indicação para o governo do Estado e disse que, além das medidas restritivas, é necessário reduzir impactos econômicos negativos no setor de eventos, entretenimento, bares e restaurantes, enquanto perdurar o período da pandemia. Há exemplos de isenção de IPVA e débitos de conta de água. O deputado Luciano Pimentel, do PSB, apoiou a fala da deputada Kitty Lima e em seguida criticou mais uma vez a política de desinvestimento da Petrobras em Sergipe. Ele atribuiu o problema à administração da empresa. Luciano Pimentel também criticou os sucessivos aumentos de gasolina e óleo diesel. Disse ainda que o bem do povo brasileiro deve ser defendido e que não tem condição de defender uma empresa que não faz isso. O deputado Jorge Passos, do Cidadania, também comentou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele destacou que o ex-presidente não foi inocentado e que ainda será julgado, pois o ministro não entrou na questão do mérito da ação. Jorge Passos também comentou sobre a contenção dos prejuízos da pandemia, sobre a fiscalização necessária para a contenção da contaminação pelo coronavírus e também sobre a arrecadação do estado de Sergipe. A gente imaginava que com a pandemia, esses dois meses iniciais desse ano, Sergipe estaria arrecadando menos dinheiro. E não, comparado com janeiro e fevereiro de 2020, tivemos crescimento na arrecadação do ICMS, na casa aí de 35 milhões de reais. Também, nas transferências de fundo de participação do estado, houve um crescimento de 115 milhões de reais. O que isso tem a dizer? Que o estado está arrecadando mais, está com mais receita, além daqueles espaços extraordinários para o combate ao Covid, esse dinheiro também pode ser utilizado agora para auxiliar os demais setores aqui do estado de Sergipe que estão passando dificuldades, porque não adianta o governador fazer decretos restringindo determinadas áreas, porque até é importante, sem dar, por outro lado, contrapartidas. Vimos aí o fechamento de bares e aí com isso toda uma cadeia fica desassistida. Então, se o governador faz com que essa cadeia pare, pelo menos deve buscar mecanismos através da sua assistência social, através da sua assistência social, para fazer algo por essas famílias que não fiquem aí desempregadas e sem dinheiro. Durante a sessão, os colegas registraram votos de felicitação ao deputado Samuel Carvalho, que fez aniversário no dia 7 de março, e ao deputado Gilmar Carvalho, que cumpre ciclo no dia 8 de março. Vamos agora com informações da Assembleia Legislativa de Sergipe nesta quarta-feira. Agora, meio-dia e 42, vamos convidar Etienne Fonseca, jornalista, ele traz informações da Casa Legislativa nesta quarta-feira, e já soube que hoje teve votação e aprovação da PEC da Polícia, é isso mesmo, Etienne? Boa tarde. Boa tarde, Valquia. É isso mesmo. Na sessão desta quarta-feira, os deputados estaduais aprovaram a PEC da Polícia Penal. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada hoje em segunda discussão, e agora ela segue para promulgação e publicação no Diário Oficial. Essa PEC é importante porque ela cria a figura do policial penal na Constituição Sergipana, alinhando as nossas leis à Constituição Federal. Outro projeto que eu gostaria de destacar, que foi aprovado hoje, é o projeto que revoga a Lei 8.502 de 2018. Essa lei, ela autorizava o governo de Sergipe a realizar compensação de dívidas com empresas concessionárias de energia elétrica. O líder do governo aqui na Assembleia, o deputado Zezinho Sobral, comemorou a aprovação dessa lei, ela diz que a aprovação da revogação dessa lei de 2018, essa lei de compensação de dívidas, ela surgiu em um momento que o governo estava com dificuldades em fechar suas contas, e a revogação, ele complementou, é resultado de uma situação fiscal positiva que o governo de Sergipe vem alcançando ao longo desses meses. Quem quiser mais informações, é só acessar o site e também nas redes sociais, não é isso mesmo, Etienne? Isso mesmo, para mais informações sobre tudo o que aconteceu na sessão hoje, é só conferir o nosso site, o site da agência de notícias, no al.se.leg.br. E lembrando que amanhã, na sessão de amanhã, a gente vai ter a presença do secretário de Estado da Educação, Josué Modesto Sobrinho. Ok, muito obrigada pelas informações, Etienne, até amanhã. Até. E olha, para você que está acompanhando aqui o nosso Jornal da Leste, segunda edição, a gente vai a um rápido intervalo e na volta a gente traz para vocês os dados da Covid atualizados e muito mais. Não sai daí, a gente volta já. Os impactos na educação e o emocional de alunos e professores são alguns dos pontos a serem abordados no Além da Pauta desta quarta-feira. Sara Medeiros, e quem a gente traz para falar sobre esses assuntos? Vamos de peso, viu, Katia Santana? A Josevanda Franco, que é especialista em educação e secretária de educação do município de Nossa Senhora do Socorro. E também a Milena Aragão, que é psicóloga, mestre e doutora em educação. E você já sabe, o nosso encontro é ao vivo nesta quarta-feira, às duas e meia da tarde. Eu, Sara Medeiros. E eu, Katia Santana, esperamos vocês. Até lá. TV Alese, cidadania e informação. O lixo é uma das causas das enchentes e nunca deve ser jogado em canais, valas ou bueiros. O lixo é para ser jogado no lixo. TV Alese, cidadania e informação. Alese, cidadania e informação. E olha, com o intuito de conter a pandemia, o governo do estado estabeleceu medidas restritivas desde o último dia 5 de março. Assim, foi intensificada a fiscalização nos estabelecimentos comerciais. Vamos conferir? Nas ruas, nossa equipe consegue flagrar inúmeras pessoas andando sem máscara. Outras, quando usam, fazem de forma incorreta. Há também aquelas que se mostram constrangidas ao serem filmadas sem a máscara e tentam consertar o erro. Em Sergipe, mais de 155 mil pessoas já foram diagnosticadas com a covid-19 e mais de 3 mil perderam a batalha contra a doença. Para essa infectologista, o atual momento da pandemia é extremamente preocupante. Nós estamos vivendo uma situação atual em Sergipe muito pior do que a vivemos em junho, julho, durante a primeira onda da pandemia de covid-19. Estamos com as UTIs lotadas, as UTIs de hospitais particulares, já aproximando também para superlotação nas UTIs de hospital público. Isso tudo porque está tendo um contágio aceleradíssimo do vírus. E é muito importante que nesse momento todos nós nos resguardemos, ficando em casa o máximo que der. Se eu tenho que sair para trabalhar, eu saio de máscara, eu tomo cuidado com ambientes, com muita gente, com aglomeração. Tenho que higienizar as mãos todo o tempo. ao manusear objetos que não são meus, ao manusear maçaneta de porta, cartão de crédito, máquina de cartão, tudo que eu utilizar e que não for meu. Tem que se higienizar a mão, tem que andar com álcool gel, tem que usar máscara. O uso da máscara é fundamental e deve ser feito da forma correta, deve cobrir o nariz e a boca. Josi Herreria esclarece que até mesmo as reuniões familiares devem ser evitadas na tentativa de se criar um melhor nível de isolamento social. Reuniões familiares de pessoas que não moram no mesmo domicílio, há um grande risco de transmissão da covid em famílias inteiras. Então, evite, evite convívio com pessoas que não moram no mesmo domicílio que você. E se tiver que fazer isso, que esteja de máscara, que não seja em festas, em reuniões, quando se precisa tirar a máscara e aí todo mundo tira a máscara de uma vez, é um risco muito grande. Segundo dados da plataforma Inloco, que trabalha com geolocalização, Sergipe teve baixa adesão na taxa de isolamento social após o anúncio do último decreto do governo do Estado. A taxa na sexta-feira alcançou apenas 31,95%, subiu para 38% no sábado e alcançou 46% no domingo, considerada ainda abaixo da média nacional, que foi de 48%. Desde a última sexta-feira, o PROCON Aracaju iniciou uma série de fiscalizações na capital Sergipana. Nove estabelecimentos foram notificados e outros sete orientados de acordo com o coordenador geral do PROCON. Na sexta-feira, 26 locais foram visitados. No sábado, as equipes se dirigiram até o centro comercial para verificar se aqueles estabelecimentos que não foram considerados essenciais pelos decretos e pela resolução do comitê, se estavam funcionando em contraponto a essas determinações e se aqueles que foram considerados essenciais estavam cumprindo todas as medidas sanitárias que foram estabelecidas. No domingo, foi a oportunidade que as equipes tiveram de percorrer os estabelecimentos localizados na região da praia, desde Sarney até Orla Por do Sol. Ao total, no final de semana, nove estabelecimentos foram notificados para fazerem adequações imediatas em relação às medidas que foram impostas e sete deles receberam orientações, aqueles que já tinham autorização para funcionar, mas que precisavam fazer ajustes e se adequarem às novas disposições. Igor Lopes explicou ainda que entre as principais mudanças impostas pelo decreto estão o horário de funcionamento de bares, restaurantes e similares e a venda de bebidas alcoólicas. Existe uma proibição de consumo no local de consumidores durante o período que compreende às 18 horas da sexta-feira até às 5 horas da segunda. Então, bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias ou estabelecimentos congêneres devem, nesse período, realizar somente o serviço de delivery ou takeaway, que é a retirada, e só podem receber público para consumo no local fora desse período, respeitando até o dia 21 de março o limite máximo para funcionamento das 22 horas. Durante o período noturno, que compreende as 22 horas de um dia até as 5 horas do dia subsequente, não pode haver venda de bebidas alcoólicas. Então, esses estabelecimentos também não podem fazer essa comercialização até a vigência dos decretos que, repita-se, estão vigentes até o dia 21 de março. Ainda houverão restrições em relação ao comércio considerado essencial, principalmente no que diz respeito à redução do quantitativo de público e ocupação naquele espaço, que agora passa a ser limitado em 50%. Segundo o coordenador, as fiscalizações vão continuar e quem for flagrado desrespeitando as determinações do decreto será punido. Aqueles estabelecimentos que forem flagrados descumprindo essas novas disposições serão responsabilizados na seara administrativa com a lavratura do correspondente auto de infração e instauração do processo administrativo que pode culminar na aplicação de multa pecuniária. Além disso, a gente sabe que os casos de reincidência podem ser já sanções mais duras, como a cassação do alvará de funcionamento e o aumento gradativo das sanções já impostas. E olha, agora vamos com os dados atualizados da Covid-19 no Estado. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou ontem o boletim do coronavírus com 382 casos e 11 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 156.491 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 3.043 morreram. Até o momento, 145.642 pacientes foram curados. Estão internados 586 pacientes, sendo que no serviço público são 264. Já nos leitos do serviço privado estão internadas 322 pessoas. São investigados mais 12 óbitos. Ainda aguardam resultados 3.663 exames coletados. E agora é hora de entrevista. Olha, o Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe Lassen recebeu nos meses de janeiro e fevereiro 42.247 amostras para análises do coronavírus. Deste total, 29.315 apresentaram resultados detectáveis através da técnica de RT-PCR em tempo real, considerada o padrão ouro para diagnóstico da Covid-19. O trabalho tem como objetivo colaborar com as ações de vigilância em saúde no enfrentamento à pandemia. Vamos conversar agora com o superintendente do Lassen, Cleomar Alves, que já está com a gente. Cleomar, boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham no Jornal da Lese. Como vocês estão enfrentando toda essa situação, Cleomar? Nossa, o Laboratório Central tem passado, mais uma vez, por um aumento de demanda de amostras que a gente vem recebendo aqui no Lassen. Nosso primeiro grande pico de amostras aqui foi em julho, depois foi em dezembro, onde a gente recebeu mais de 37 mil amostras. E de lá para cá, foram quase 250 mil amostras que deram entrada aqui no Lassen. E hoje, início de março, estamos vivendo mais um aumento de demanda, mais um aumento de número de amostras que vimos recebendo aqui no Lassen. Para você ter ideia, a gente já recebeu agora, nos 10 primeiros dias de março, praticamente todo o quantitativo de amostras que recebemos em fevereiro todo. Então, cada dia vem sendo um desafio para lidar com a pandemia aqui dentro do Laboratório Central, que é o laboratório responsável no Estado por dar o diagnóstico laboratorial do coronavírus. Vocês estão conseguindo entregar os resultados em tempo? Como é que é? Vocês reforçaram a equipe de vocês? Como é que tem sido, Cleomar? Então, a gente está funcionando todas as contingências aqui no laboratório, para que todos os resultados fossem entregues em até 48 horas. Nós contratamos mais de 40 pessoas para trabalhar aqui no Lassen. Nós começamos a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Compramos equipamentos, kits, insumos, EPIs, em uma quantidade muito maior que a gente comprava antes. Para você ter ideia, a gente só fazia 25 análises de vírus respiratórios por mês antes da pandemia. Hoje, a gente faz mais de 25 mil, uma média de 25 mil por mês. Então, tem sido exaustivo, já após um ano de pandemia, né? Dia 13, agora vai fazer um ano que a gente liberou o primeiro diagnóstico positivo para coronavírus do Estado de Sergipe. Eu mesmo que fui fazer o treinamento lá na Fiocruz, Rio de Janeiro, implantei aqui no Laboratório de Biologia Molecular. E, de lá para cá, a gente vem fazendo tudo isso, né? Contratando pessoas, aumentando o volume de diagnóstico. E, hoje, devido a esse aumento exorbitante de amostras que a gente tem recebido, a gente teve que ampliar, nesse início de março, na verdade, nos últimos dois dias, a gente teve que ampliar esse prazo que a gente vinha liberando. A gente está liberando em torno de quatro dias, mas a gente está trabalhando para voltar a liberar com um prazo menor. A gente passou vários dias liberando em até 24 horas. Agora, eu saliento a vocês que as urgências, os pacientes que estão internados, que estão aguardando um resultado para internamento ou vaga de leitos, sejam eles de UTI ou leitos de enfermaria e os casos de óbitos, esses continuam com prioridade máxima. A gente continua liberando esses com até 24 horas, porque a gente sabe da importância desse resultado, a tempo e a hora, para prestar assistência ao paciente e à família dos pacientes, para evitar novos casos de contaminação. Para as pessoas que precisam viajar, Clio Amar, vocês têm algum processo rápido também? Porque, às vezes, as viagens acontecem assim, rapidamente, né? Exatamente. Existem os protocolos para viagens dentro do próprio país, como, por exemplo, o Fernando de Noronha, pede um prazo curto de até 24, 48 horas para entrar no arquipélago. Pacientes que vão para fora do país, eles pedem um resultado também, o quanto antes, para poder sair ou entrar do país. Esses pacientes, eles não são urgência para a gente, eles entram na fila, tá? Casos esporádicos, onde a vigilância nos pede para que a gente tenha uma atenção maior para esses pacientes, porque são pacientes que vão fazer tratamento, pacientes que vão fazer algum caso de urgência no exterior, aí sim, a gente dá uma prioridade. Porque, realmente, onde tem muitos pacientes, o número de leitos estão altos, né? A ocupação dos leitos está alta. Muita gente indo a óbito, a gente não pode dar prioridade simplesmente a uma pessoa que vai viajar. Infelizmente, né? Nós gostaríamos de dar prioridade a todos que coletam, mas nós temos que dar prioridade à vida. Exatamente. Clio Amar, a gente está fazendo várias campanhas aqui, né? Nos nossos noticiários, nos nossos programas, para que as pessoas tomem os devidos cuidados de verdade, né? Muitas pessoas acham, ah, já tive Covid, já vi várias pessoas falando sobre isso. Já tive Covid, não, já não pego mais Covid. Não é assim, né, Clio Amar? A gente vê que quando vem a Covid de novo, vem de forma até mais forte, inclusive. Exatamente. Você falou tudo, não é assim. Para você ter ideia, existem mais de 800 linhagens de coronavírus circulando no mundo inteiro. Então, quando você se infecta com a linhagem, e aí você passa três meses, você pode se infectar com outra linhagem. Aqui no estado de Sergipe, existem nove linhagens circulando. Então, não é porque você já teve que você não vai ter mais. Então, você tem que manter com os mesmos protocolos de segurança, de isolamento, utilizar máscara no ambiente social, evitar aglomerações. Às vezes, essas orientações, depois de um ano de pandemia, se parecem repetitivas, mas não é. Se torna cada vez mais atual, porque a pandemia não acabou. Muito pelo contrário, a pandemia está cada vez mais contaminando o maior número de pessoas. Nós estamos sentindo isso aqui no laboratório. Todo mundo está vendo pelos boletins, pelos noticiários, que a gente está vendo isso também nos hospitais, nas unidades de saúde. A maioria dos pacientes que chegam aqui, das amostras que chegam aqui, dos pacientes que coletaram nas unidades básicas de saúde, nas UPAs, nos hospitais, são de pacientes sintomáticos. Então, cada vez mais a orientação é se cuidar o individual, você cuida do coletivo. E essa investigação das linhagens que estão circulando, a gente faz diariamente, que é uma vigilância laboratorial, para investigar se existem mais tipos de linhagens circulando, se aquelas variantes de interesse, que é a da linhagem, da variante amazônica, da variante inglesa, da variante sul-africana, porque elas têm um poder de infectividade maior. Então, se você está contaminado com a suspeita, aguarde o seu resultado em casa, seu resultado, para poder não voltar à circulação, para você não evitar, para você evitar contaminar outras pessoas. Verdade. Cleomar, a gente agradece a sua participação hoje aqui no Jornal da Lese, segunda edição, e parabéns pelo trabalho, pela rapidez, com que vocês estão agindo, com que vocês estão fazendo, comandando todo esse processo dos resultados dos exames. Então, boa tarde para você. Muito boa tarde, nós que agradecemos também. Obrigada. E olha para você que acompanha o Jornal da Lese, chegamos ao fim, é isso mesmo. O Jornal da Lese, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar a TV A Lese nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, através do arrobaTVAlese, 5.2. No Twitter, arrobaTVAlese, e no nosso canal do YouTube. Eu espero vocês amanhã, meio de meia, tá? Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri